Little, little piece And I Oi, oi, capampeiros! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vamos estar reagindo a um dos meus grupos da quarta geração favoritos, que é o Treasure. Então, vamos lá. Que é com a música Hello, gente. Nem sei qual vai ser, qual é a minha expectativa, né? Porque eu não vi nada teaser, nada. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Play! Ah, gente, ia sem o Yadam e o Mashiro, eu acho. Ui! Ele é a música de verão, tá, gente? Ai, gente. Eu já amei. Hum! Ai, gente, eu acho que vai ser no mesmo estilo que Going Crazy, gente. Ai, meu bias. É o mesmo, é o mesmo estilo, gente. Ai, eu amei! Ai, gente, ele nunca desfeita o Sona. Meu Deus! Como eu amo, gente. Como eu amo. Ai, gente, ele tá muito lindo com esse cara, com esse mullet. Combinou muito com ele. Ai, gente. Ele tá pintado de mullet. Nem sabia. Nossa, ele tá muito lindo. Nossa, gente, eu não percebi nem saber. Ai, tô até louco. Tô até doidinho da cabeça. Fiquei até surpreso da Yadam fazer o comeback tão rápido dele, gente. Olha o refrão. Ai, gente, eu tô todo arrepiado. meu Deus. Meu Deus. Que lindo! Gente, que lindo! Nossa, gente, a YG sempre arrasa nos MVs Meu Deus, que lindo Uhul Arrasaram Ai, gente, mais uma vez O Thread, a YG não decepcionou A YG sabe fazer música, né, gente? Eles demoram com o comeback dos grupos, né? Mas eles sempre arrasam nas músicas, né? Eles têm uns produtores magníficos Então, gente, eu adorei, gente Como eu falei, na mesma pegada de Going Crazy, né? Que é uma música mais de verão, mais agitadona Ai, gente, mas eu adorei, adorei mesmo Fiquei surpreso com o refrão, gente Eu adorei, 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 adorei Então foi isso o vídeo de hoje Esqueça de se inscrever, deixar seu like E minhas redes sociais Beijo, tchau, tchau Até o próximo vídeo, hein? Tchau 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 Tchau